O trabalho dos agentes de endemia segue durante o ano todo. Nas visitas às residências e estabelecimentos comerciais, as equipes chegam uniformizadas, com crachá e o colete que permite a identificação. Durante as vistorias, a preocupação é eliminar recipientes que acumulem água. Além dos agentes estarem passando a cada dois meses nas residências, é importante que, nesse período que os agentes não estão passando, é a responsabilidade do proprietário, do imóvel, do terreno, do comércio, que faça essa vistoria pelo menos 10 minutos por dia no seu estabelecimento, para que a gente não entre no verão com esses possíveis criadouros expostos à chuva, onde são os hotéis cinco estrelas, vamos dizer, dos mosquitos. Nesta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica emitiu um novo boletim com dados das duas últimas semanas. De agosto até aqui, Pato Branco já registrou 148 notificações da doença. Dois casos foram confirmados, pessoas que contraíram a doença no município. Ao apresentar qualquer sintoma sugestivo, febre, dor no corpo, nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas vermelhadas pelo corpo, vai procurar atendimento médico. Lembrando que o atendimento é feito em teste rápido, esse teste rápido está disponível na UPA, porém a gente precisa também fazer uma coleta de sangue que vai para o LACEM e ele acaba demorando os dias. A preocupação com a dengue não para. Na última semana, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 119 novos casos de dengue foram confirmados aqui no estado do Paraná e um óbito em decorrência da doença. Trata-se de um homem de 85 anos com comorbidades, morador de Foz do Iguaçu. Para quem apresenta sintomas de dengue, a orientação é para que procure a unidade de saúde mais próxima. A dengue tem um período crítico da doença, então a gente precisa ficar bem atento ao período de febre, período de manchas pelo corpo. O paciente que testar positivo, ele precisa tomar bastante líquido, não tomar nenhum medicamento sem ter indicação, sem ter prescrição. Então, por isso é importante buscar o atendimento, seguir todas as orientações e tomar esse cuidado principalmente com a hidratação. A população também pode entrar em contato com o departamento para denúncias. Nós temos o 3213-1721, que é direto no setor do controle de endemias, e também na fichinha de visita que as agentes deixam na residência colada, onde elas assinam a cada visita que elas repassam. No lado inferior direito, o nosso telefone está lá registrado, caso elas tenham dúvida e procurarem lá. O telefone está lá também para qualquer tipo de denúncia relacionada à dengue. O telefone está lá também para qualquer tipo de denúncia relacionada à dengue.